Aplausos 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 Venho da lama, já vivi num armazém Onde a minha mãe trabalhava Para nunca voltar nada Às quatro já andava a distribuir o pão A bater de porta em porta e a comer do que ganhava Às seis abria o café, lotava com muita fé E nem tempo tinha para limpar a casa E a minha irmã coitada com doce trabalhava Chegava a casa, arrumava e eu ainda clamava Meu pai nem sempre estava presente Tinha uma vida diferente Tentava a tirar o dobro mas pouco tirava De dia era trolha, de noite vigilante Trabalhava sábados e friados até de madrugada E eu nunca dei valor Sempre guardei para a minha dor E às vezes nem sabia para onde andava A minha mãe sempre dizia Nuno tu olha para a vida Porque ela é dor e às vezes vem Eu vou sonhar para lá chegar Estou focado em vencer Vou estremelar a minha vida E vou escrever para não sofrer Vou mostrar o que é lutar Vou lutar para viver Vou provar que vim do nada E vou fazer tudo valer Vou sonhar Vem vencer Vou lutar Vou fazer tudo valer Eu vim parar neste palco e dou graças a Deus por isso Já sofri muito na vida mas hoje tenho um compromisso Vou lutar tudo o que passei E guardei durante anos Quantas noites acordava Construí todos os planos Só sei tudo o que sinto E eu tenho passado Tenho família que nunca esteve sequer presente Do meu lado Da parte do meu pai São poucos quem eu conheço Muitos não chegavam perto Tem uma palavra de apresa Nunca vi o meu avô Uma palavra e eu lhe dei Não foi má vontade de minha Foi a vida que eu passei Nunca lhe questionei Porque é por estar um gatilho No dia que meu pai casou Meu avô queria lhe dar um tiro Sem memórias cá guardadas Quando eu me deito penso nisso Tenho os melhores pais do mundo E não tenho duvidas disso Isso e hoje Pois não me é culto Dei-me quando digo isso Mas é para o meu pai sentir Que eu tenho orgulho de ti Eu vou sonhar para lá chegar Estou focado em vencer Vou espremer a minha vida E vou escrever para não sofrer Vou mostrar o que é lutar Vou lutar para viver Vou provar que vim do nada E vou fazer tudo valer Vou sonhar Em vencer Vou lutar Vou fazer tudo valer Vou fazer tudo valer Como é Nuno? Estás bem disposto? Muito, muito bem disposto Olha, vamos começar por te dizer que Parabéns por trazeres um tema teu Uma canção tua E por te expores a este nível Portanto Começo por dizer assim Muitos parabéns por te conseguires expor Trazeres o que tens dentro A tua mensagem Aquilo que tu vives E pôres isso em música Em primeiro lugar isto Uma salva de palmas para isto Por favor Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelas palavras Depois Obviamente que tens que me desculpar Porque o meu ouvido Sempre que há uma desafinação Porque eu trabalho Há muitos anos Para poder fazer as coisas De uma forma afinada E portanto Quando ouço qualquer coisa Quando vos digo qualquer coisa É neste papel De não consigo ultrapassar isso E quando cantaste o refrão Pá, tiveste ali Uma coisinha menos afinada Porque és bom a dizer Menos bom Na parte musical Na parte, digamos, musical De melodia Mas isso não importa nada Aqui o que está em questão É o julgamento De quem gosta de ti Do que gosta daquilo que tu fazes Aquilo que tu fazes está bem feito É teu E é com orgulho Que estás aqui, com certeza E é com orgulho Que eu te ouvi Portanto, estás de parabéns Muito obrigado, Marcelo Do clima do coração Obrigado pelas palavras Menor Ó Nuno Olha, eu acho que Eu acho que tu tens imenso Para crescer no hip-hop E o som que nós acabámos de ouvir Por mim, podia estar na rádio amanhã O som está disponível hoje Em todas as plataformas digitais A partir da meia-noite De nada E amanhã vai sair o videoclip Amanhã sai videoclip no Youtube No meu canal Couto 4580 E apareçam Vocês vão gostar Bem jogado, bem jogado 4580, para quem não sabe É o código postal de paredes É isto? 4580 4580 4580 Olha, eu acho que tens mesmo muito Acho que tens um caminho largo Para fazer no hip-hop Para mim, o que eu queria dizer hoje São duas coisas muito rápidas A primeira é O hip-hop O hip-hop ter espaço neste palco hoje É muito importante Porque o hip-hop e o rap é denúncia O hip-hop e o rap têm um papel Ativista e interventivo na sociedade Que nós estamos a precisar muito Parabéns a quem votou antecipado hoje E não te esqueçam de votar no próximo domingo Mas acho mesmo importante que tu venhas aqui Aquilo que tu trazes Tem alguma denúncia Alguma denúncia Alguma crítica social Mas falas muito da tua família e da tua mãe Eu não te disse isto na primeira No teu apuramento Mas aquilo que fez a Inês tocar no botão Foi uma coisa que eu senti hoje Vou dizer porque me está a obedecer Que é, há muitas pessoas que já perderam a mãe Eu sou uma delas E eu não falo sobre isto Mas hoje vou falar só para dizer o seguinte Aquilo que tu fazes neste palco E tu tornares a tua arte Numa homenagem à tua mãe É das coisas mais bonitas Que se podem fazer na vida E acho que tu e a tua mãe Podem guardar estes momentos Para sempre Porque acredita Tu não te vais esquecer disto nunca Nuno E a tua mãe também não E obrigada por teres trazido isto aqui hoje Obrigado Filma Está bem? Obrigado Obrigado Marcos Ou Juliana O Inês Tu foste rapper? Não, mas conheci algum rap porque namorei com um rapaz que era do rap Portanto, sempre que eu ouço um rap com pronúncia, tipo uns dilemas, sabes? Com a nossa pronúncia, com o nosso sangue Que acho que é isso que te distingue, é isso que eu gosto quando te ouço É que tu vens com o sangue a ferver Portanto, tudo aquilo que tu dizes está na fervura, está aí dentro Quando bates, não bates assim, bates assim, caraças, estás a ver? Portanto, é sempre... É uma garra que tu tens quando agarras a oportunidade e vê-se mesmo que tu estás Eu estou a agarrar esta cena, estás a ver? Portanto, é sempre muito bom ver-te rapar E acho que a tua atuação também cresceu daqui para agora Portanto, acho que está tudo certo, estás a fazer um ótimo caminho neste programa, parabéns Muito obrigado Inês, muito obrigado do fundo do coração Manoel Nuno Em relação, musicalmente falando, em relação à tua prestação Aquilo que tu fizeste não acrescentou nada de especial àquilo que já tinhas feito Não foi uma novidade E o rap também não é propriamente um estilo musical que se presta a grandes inovações Mas em todo o caso, a apresentação foi boa A encenação do tema pela produção do Got Talent foi extraordinária Quem é a cantora que cantou com ela? Era importante saber Posso? Posso só um bocadinho? Gostava de agradecer do fundo do coração a minha colega Salomé Rodrigues Faça um aplauso para ela Porque este tema também é dela Foi um feat Também queria agradecer muito do fundo do coração ao Mundo Segundo Que é o meu produtor que me tem ajudado muito E isso que sem dúvida para mim é uma evolução incrível Vocês podem não notar, mas eu cá dentro eu sinto a evolução Sinto que evoluí bastante Em relação à... Eu também sinto A presença da cantora valorizou a prestação musical E a tua apresentação, pá, foi agradável Parabéns Muito obrigado Manoel É isso Muito obrigado a todos Nuno Obrigado Força para ti E até breve Muito obrigado Manoel Obrigado a todos Boa noite Está tudo dito do lado de lado do palco do Got Talent Meninas, eu estou com a Skybound Trio A Carolina, a Eduarda e a Joaninha Vocês trabalharam muito para trazer esta noite algo inédito